800 metros, nado livre a partir de agora, hein? Você vai conhecer aquelas que são as oito meninas. Agora só são oito, viu? Oito meninas. Tá aí, Júlia Diogo do Corinthians vai pela raia número oito. A raia número sete, atleta do Minas Tênis Clube, a Letícia Romão, catarinense lá de Joinville. A raia número seis, a carioca Luisa Lima do Flamengo. A raia número cinco, segundo tempo do balizamento, vai heredar Viviane Jungblut. Gaúcha de Porto Alegre. A raia número quatro, tá aí, a paulista Bia de Zotti, da Unisanta. A raia número três, Natural de Santos, tá aí. Gabrieli Roncato, Gabi Roncato, atleta da Unisanta. Na raia número dois, é a mineira, Maria Paula Reitman, atleta da Unisanta. E na raia número um, zero, raia número zero, viu? É a Delfina Dini, Delfina Dini, atleta do Minas Tênis Clube. A raia número três, tá aí. Colt, essa prova é maravilhosa, né? É o que há de melhor, uma das, o que há de melhor natação brasileira. O Viviane Jungblut foi medalhista nos Jogos Pan-Americanos, três medalhas de bronze, 800 livre, 1.500 livre, 10k, na semana passada no Pan de Santiago. A Bia de Zotti, ela que foi eleita pela Prêmio Best Swimming, a melhor natadora do ano passado do Brasil. Gabi Roncato, multimedalista Pan-Americano. Medalhista em Pan-Americano nos 400 livre, 400 medalha, revisamento 4, 200 livre, final de 200 medalha, final de 800 livre. E vem pra uma semana cheia, pra mais uma prova de 800 livre. É até difícil, Colt, apontar um favorito. É uma prova muito equilibrada, mas tem três nomes, né? Gabi Roncato, Bia de Zotti, Vivian Jungblut. É muito equilíbrio. São três grandes nomes. E olha, e o Patrick disse, né? Não dá nem pra dizer quem é a favorita, mas é uma prova que vai ser muito equilibrada. A partir de agora, 16 piscinas de 50 metros, 8 idem voltas, 800 metros, 800 metros dado livre. E você está acompanhando conosco a Cintiara TV em nome da Espido. Troféu José Finkiel. Você está aqui conosco, galera. É a última prova do dia. Olha, depois tem as finais B. Não sai daí que tem final B ainda hoje, hein? 800 metros dado livre. Já saiu muito bem ali pela raia de número 3. É a Gabi Roncato, ela que gosta de sair na frente. Saiu forte, hein? Raia 3, 29, 08. Primeiro parcial na frente, Patrick Winkler. Exatamente, Colt. A Gabi Roncato era uma nadadora mais explosiva, porque nada 200 e 400 livre. E ela gosta de começar um pouco mais forte. A Bia Dziotti é exatamente ao contrário. É uma nadadora de 1.500. E ela aquece da metade da prova para o fim. E a Viviane Jungblut, realmente ela já tem um equilíbrio melhor entre começar forte e crescer na metade da prova. Primeiro 100 metros de prova, você acompanha. A Gabi Roncato já montou um corpo de vantagem. 1,01,23 é o primeiro parcial 100 metros. 1,01,23, Gabi Roncato tem a liderança. Olha, a diferença... A gente sabia que ela ia fazer isso. O resto é saber se ela vai conseguir sustentar, Patrick. Mas já é um clássico, né? Essa passagem um pouco mais forte da Gabi e uma recuperação da Bia Dziotti e da Viviane Jungblut. Eu ainda acho que é uma prova sem favoritos. Não dá para apontar. A Gabi Roncato, ela é mais corajosa. E ela tem essa facilidade de passar bem na frente. Olha, 1,33,55. Fez 32,32. Ou seja, já está num ritmo aí na casa de 1,04. Gabi Roncato vem na liderança. Gabi Roncato da Unisanta. Olha, tem um corpo de vantagem. A gente já vê a aproximação ali da Bia Dziotti e da Viviane Jungblut. Elas estão no pé. No pé da Gabi. Essa é a virada dos 200 metros. Um quarto de prova. Você está acompanhando a Swing Channel TV. Está aí. Gabi Roncato, em nome de Fabiola Molina, virou os 200 metros. 2,06,69. 2,06,69. Foi acima de um 4, viu? Foi 1,5,46. Isso é um parcial de perigo. É um parcial de perigo. Bia Dziotti está na segunda posição. Viviane vem em terceiro. A Viviane já começa a crescer. Ela começa a passar a Beatriz Dziotti. A gente ainda está na altura dos 250 metros. Mas a Viviane já começa a apertar as duas líderes. Virada dos 250 metros. Você está acompanhando a Swing Channel TV. Liderança pela réia de número 3, 2, 39, 36. Ela já meteu aí 30 de novo. Novamente o 32. É o parcial que ela tinha mantido nos 50 metros anteriores. A virada, neste momento, vai ser a virada dos 300 metros. Faltam 25 metros. Você está vendo aí, olha. No detalhe. Câmera só dela. A líder desde o início da prova. Gabi Roncato. Atleta do Unisanta. Vai ser a virada dos 300 metros. Liderança é dela. Liderança é toda dela. Gabi Roncato. 300 metros. 3, 12, 60. 3, 12, 60. Um 5 mais alto, hein? Um 5,61. Um 5,91, Patrick. Liderança ainda da Gabi Roncato. Ela ainda tem um corpo de diferença em relação a Viviane Jungblut. Que está na segunda posição. Muito apertada com a Bia Dziotti. Um pescoço atrás da Viviane Jungblut. Lembrando que a Beatriz Dziotti começa a crescer a partir dos 400 metros. Coach. Liderança de Gabi Roncato. Você está vendo aí a virada dos 350 metros. Gabi Roncato na frente. Viviane em segundo. Beatriz Dziotti em terceiro. É a disputa das três primeiras colocadas. Você tem depois lá em cima quem vem é a Luísa Lima que está fazendo uma boa prova. E aqui embaixo também a Delfina Dini que não estão muito longe das líderes. Viviane Jungblut tentando se aproximar da Gabi Roncato. A virada dos 400 metros agora. Metade da prova. Você está acompanhando a Sun Tiaro TV. Essa vai ser a metade dos 400 metros aqui. Falta mais 400. Gabi Roncato na frente. 4,18,92. Na segunda posição 4,19,12. É apenas dois décimos de diferença. Gabi Roncato... E ela aumentou o ritmo, hein? 1,06 e 32. Colt, a diferença da qualidade de virada da Gabi Roncato para as outras duas é gritante. Elas se aproximam da Gabi Roncato na altura da entrada da virada. Mas o giro da cambalhota e o breakout da Gabi Roncato é o diferencial dela nessa prova. Viviane Jungblut me parece na frente. Já virou na frente. Viviane a nova líder. 4,51,62 tem 21 centésimos de diferença. Viviane Jungblut na liderança. Na segunda posição ainda Gabi Roncato via desote se aproxima. Luisa Lima disputa o quarto lugar junto com a Argentina Delfina Dini. Viviane Jungblut é a nova líder. Virada dos 500 metros. A partir de agora você está acompanhando a gaúcha. Isso aí é brincadeira, né, amigo? Tá de brincadeira. É medalha de bronze nos 800, medalha de bronze nos 1500, medalha de bronze nos 10 quilômetros. Jogos Pan-americanos. 5,24 e 12. Já abriu mais de um segundo de vantagem a Viviane Jungblut, Patrick. Olha que retomada da Viviane Jungblut. A prova ainda está indefinida, mas a gente sabe que o final de prova da Viviane Jungblut é muito bom. Então, a Bia de Zotti, ela está com um corpo um pouquinho mais salvo, porque semana passada ela só competiu apenas uma única prova. Então, ela realmente tem uma condição de crescer no final de prova. Não que ela vá passar a Viviane Jungblut, que tem três provas da semana passada. 800 metros na do livre. Você está acompanhando. 550 metros de virada lá na frente. Está lá a Viviane Jungblut. Tem a líder. Bia de Zotti já passou, Gabi. Bia de Zotti já é a segunda colocada. A próxima virada, virada dos 600 metros. Vão faltar 200 metros. Viviane Jungblut tem uma liderança de um pouco mais de um corpo à frente da Bia de Zotti. Viviane Jungblut. Está ela ali. Você vê aqui embaixo. Está vendo ali? Lá é a Vivi. Bia e a Gabi. 600 metros de prova. 6,29 e 32. Patrick, olha. 1,5 e 20. 1,5 e 20. É o parcial da Viviane Jungblut. Parece que não. Olha, ninguém se aproxima, não. Viviane Jungblut, Patrick. Lembrando que o índice para o Campeonato Mundial é de 8 minutos, 37 segundos e 90 centésimos. Toda a realidade de todas as nadadoras que estão na liderança dessa prova. Olha, Viviane Jungblut foi terceira colocada nos Jogos Pan-Americanos. 8,33 e 55. Ela foi terceira colocada nos Jogos Pan-Americanos. Meu amigo, Viviane Jungblut abriu mais. Ela abriu mais, Patrick. A diferença dela para a segunda colocada, a Bia de Zotti, só aumentou. A virada agora é a virada do sino. Vai ser a virada dos 700 metros de prova. Viviane Jungblut. Essa menina é... Meu Deus do céu. 800, 1,500, 2 bronze. 10 quilômetros, 8 bronze. Vai-te embora. Olha a diferença que ela colocou. As meninas mal aparecem na tela. Última virada a 700 metros. Está aí. Viviane Jungblut. Vai-te embora, menina. Vai-te embora. Viviane Jungblut, 7,34, 56. 7,34, 56. 1,5 e 24. Viviane Jungblut a caminho do título, Patrick. E vai ser uma medalha de ouro importante para o Grêmio Náutico União. Vai ser a primeira medalha de um clube que tem tradição na natação de fundo aqui no troféu. José Finkiel 2023. Primeira medalha de ouro a caminho do Grêmio Náutico. Grêmio Náutico União imbatível. Viviane Jungblut. Meu amigo, essa medalha tem que valer peso dobrado. Viviane Jungblut, lá vai ela. Último 50 metros. Grêmio Náutico União vai-te embora. 8,07,39. Olha para fazer índice. Ela teria que fechar com 30,1. É difícil demais. É difícil demais. Vai ficar perto. Vai ficar perto do índice. Não vai sair. Será? Mas vai ficar muito perto. Liderança absoluta é dela. Últimos 25 metros. Você está acompanhando a Swintjerk TV. Viviane Jungblut. A gaúcha de Porto Alegre. Vai ser campeã do troféu José Finkiel. Está aí. Viviane Jungblut. Últimos 5 metros. Vai ganhar a medalha de ouro. Está aí. Viviane Jungblut. 8,38,97. Patrick Winkler. Olha, um segundo acima do índice para o Mundial, Patrick Winkler. Ficou perto, coach. Olha, ficou muito perto. Ela fez um excelente final de prova. O índice para o Mundial era de 3. Era de 8,37,90. Ela fez 8,38,97. 1,07. Nadou muito bem. E aí teve a disputa caseira do Nisanta para a medalha de prata. A Beatriz Gisotti e a Gabi Roncato. A Gabi Roncato acabou tirando o segundo lugar. 8,41,84. E o terceiro para a Bia de Zotti. 8,42,27. Que espetáculo de prova. Muito bem nadado. E passou 4,19. Voltou 4,19. Essa mina é uma máquina. Máquina. Viviane Jungblut. 4,19. 4,19. Tem um passo. 8,38,97. Gente, você tem que entender o contexto. É muita coisa. É uma semana de provas lá em Santiago. Ainda nadando de traje no domingo. De traje, galera. Ela nadou de traje no domingo. Ainda ganhou a medalha de bronze. Fantástico esse resultado, Patrick Wink. Olha o resultado na tela. Quando o coach fala traje, ele quer falar roupa de borracha. Na realidade, o wetsuit. Porque a água estava abaixo dos 17 graus. E foi utilizado a roupa de borracha. Lembrando também que o Grêmio Náutico União fez muito bem no masculino na prova de 1.500. Ganhou a medalha de prata e bronze. E agora ganhou o ouro no feminino. Ao final do dia, o coach Fusceldi vai apresentar o quadro de medalhas e a evolução do Grêmio Náutico União nesse quadro que ainda tem muito para acabar a semana. Medalha importante para o Gnu. Grêmio Náutico União do Rio Grande do Sul. Daqui a pouco, Viviane Jungblut se preparando para a entrevista. E a gente vai com Catarina Ganselli. Fala pessoal, estou aqui com Viviane Jungblut. Ela que foi bronze nos 800 livre, bronze nos 1.500 metros livre, bronze nos 10 quilômetros que aconteceu esse final de semana agora nos Jogos Pan-Americanos. Nadou de traje, manga comprida, veio para cá. Já nadou o rezamento 4 por 200 livre ontem. Caiu na água e ganhou a prova dos 800 livre. Ficando a um segundinho do índice para o Mundial. Vivi, mas fazendo uma grande prova. Você dobrou em 4,19, 4,19. Vivi, é um reloginho. Como você se sente que foi essa prova para você? Estou bem feliz depois de uma série de provas. É difícil a gente conseguir estar nadando em um alto nível durante bastante tempo. A gente treina muito para isso. Hoje eu caí na água para dar meu 100% e em busca dessa vitória. Faltou um pouquinho para o índice, mas eu saio feliz da água. Parabéns, Vivi, por todas essas conquistas. Boa competição que tem, 1.500 ainda para ela, pessoal. Obrigada, exatamente. Agora dá um respiro amanhã e depois de amanhã a gente volta para a água. Parabéns. Essa é a Swing Channel, conectando você à natação.